Abre o juro, acabou, pra querer esconder esse nosso amor Confiei, entreguei, meu coração a ter esse marco Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas que eu não posso cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por ter mostrado esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por ter mostrado Abre Maria Olha a batida O juro acabou, pra querer esconder esse nosso amor Confiei Antes do meu lado eu fico aqui imaginando